Cria da grande Rocinha, moleque esperto, cresceu na favela Porém tem becus e viela, um menino, um homem se formou Aprendeu a malícia da vida, pois tinha que lutar por ela Com atitude afro da pele, na vida louca virou professor A infância do garoto, ficou dentro da favela Porque quem vem de família é humilde, não tem o direito de sonhar Entre só poucas diversões, estava pipa e o futebol Foi preciso ter muita luta, para sua estrela brilhar Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Desenrolando o barato louco, logo tudo o moleque conquistou Seja o bonde chamou os amigos, como uma família se fez De resgate mostrou ser guerreiro, e a paz na favela chegou Tentaram entrar no seu caminho, por cima de tudo o moleque passou Dos adultos conquistou o respeito das crianças em admiração Sempre agindo com humildade, a comunidade o abraçou Um amigo na hora da paz, foi guerreiro na hora da guerra Contou com a proteção de Deus, para se tornar o chefe da favela O moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir E não se mete, não se mete Sou funkeiro, não esquece Não se mete, não se mete Sou funkeiro, ninguém esquece Não se mete, não se mete Sou funkeiro, ninguém esquece Fui em baixo, pas agora do seu trono Liberal Fui em baixo Um nacho Fui em baixo Fui em baixo A Vistas Vistas Vistas